Fala galera, beleza? Como vocês estão tranquilos e calmos? Olha eu aqui. É... pra quem tá chegando agora aqui é... a live tava rolando e do nada do nada se encerrou eu não sei o porquê é... vou mandar um sinalzinho aqui pra galera do Crazy Corpse é... pra reiniciarmos essa live só um minutinho aí, agora vamos reiniciar novamente aí, LucasMD17 bem-vindo você vai ver aí, vou chamar os caras aqui novamente aí, vamos lá aí, vamos lá aí, só aguardando a galera do Crazy Corpse entrar novamente Opa Opa, vamos virar a câmera aqui Então é que eu vi Só só clicar nos... nas duas setinhas Aê Deu a louca no Instagram Voltando É um sinal A gente tá pra cortar a luz na cidade até a água a gente não sabe até quando vai ter água potável Vai, eu fui no mercado Me lembrei um pouco do bug do milênio que o pessoal começou a estocar alimentos assim, vai Os carrinhos cheios de água assim, olhei a fila Não consegui no mercado Tavam as filas gigantescas assim, o pessoal tá apavorado aqui como é que tá a situação Mas é... É... Mas fica a reflexão que tipo assim a culpa não é do planeta a culpa é do do ser humano Estabilizou uma coisa que essas testes até esses filmes agora recentemente assistiu Oppenheimer o especial do Einstein tudo dá a entender que os caras venderam a bomba atômica quando cria a solução lá e os países usarem isso aí Olha quantos testes milhares de testes foram feitos dentro da década de 40 Isso aí na atmosfera uma hora acaba estourando o reflexo de tudo isso todo o calor produzido lá nos polos os caras fazendo testes lá nos polos isso aí o planeta se estabiliza essas ondas de calor um grau que muda ali afeta todo mundo e a gente tá sentindo tudo aí na pele É sim verdade Então galera pra quem tá chegando agora eu não sei o que que deu no Instagram que deu que deu uma louca encerrou do nada aí tive que reiniciar tudo de novo aqui então a gente começou a falar sobre a situação de Porto Alegre que eles estão passando um aperto danado sobre as ondas de chuvas que tá rolando em Porto Alegre e região é é uma coisa muito difícil assim de lidar com isso que principalmente é com a notícia de famílias que perderam casas perderam familiares essas coisas aí e e como você falou é a coisa que os governantes assim não ajuda e igual por exemplo aqui em Belo Horizonte sempre rola a campanha assim da galera não jogar lixo no chão não jogar lixo na boca de lobo é é isso aí é mesmo assim sim os pequenos que fazem diferença o cara fala do asilo dos governos mas joga o lixo no chão é isso aí o tempo disso aí passou as pessoas até nem compram mais de empresas que não se preocupam com isso aí a pessoa ah não dou bola para essas coisas os caras já não compram o produto da tua empresa se tu trabalha não se preocupa com o ambiente é muito sério isso aí vai ter tem que ser encarado sair de frente políticas públicas e e a gente é bem crítico quando isso aí vai sair um clipe em seguida a gente vai fazer um clipe sobre a música Killing the Earth que a gente tem matando o mundo que fala sobre o que o ser humano fez com a terra a gente tem responsabilidade nisso aí de não ter cuidado como deveria que vai ficar para as gerações que estão vivendo a música a gente lançou faz um ano e pouco mas ela é mais atual do que nunca e cada vez vai ser mais atual nessa catástrofe que vão começar a ser cada vez mais frequente então a ideia é nós fazer isso aí lançar um clipe em seguida agora sobre essa música fazer o pessoal refletir vendo as próprias cenas o clipe vai ser só com cenas de floresta ou cidades para dar um contraponto para o ouvinte pelo clipe é assim pois é uma excelente ideia de vocês lançarem o videoclipe sobre esse tema e não só o público do rock do metal como também o público em geral que possa refletir mais e mais sobre o planeta que a gente vive a força da natureza que vem a natureza que é que é que está nascendo outras que eu posso dizer que está morrendo que está sendo assassinadas pelos homens o câncer do planeta se a gente sabe o combustível esquema de quanto tempo que já poderia ter se livrado disso aí na década de 40 o Henry Ford fez um carro movido com óleo de cannabis e produzido com a fibra de cannabis a carcaça os caras querem me dizer que no ano que nós estamos não é possível se livrar dos combustíveis se livrar do petróleo a gente até tinha uma música era em português falava sobre o petróleo dinheiro poder o ser humano destruiu o planeta em busca de poder tentando dominar os outros países o petróleo serve dentro da década o dólar o petrodólar sobrevive o dólar sobrevive e gasta o petróleo ali então a gente é bem crítico é só tu pensar por que que tinha ferrovias e hidrovias que são os que mais podem transportar coisas e os mais baratos mas a gente escolheu justamente o que menos pode transportar mais caro e mais perigoso que mata milhares de pessoas nos acidentes e tal mas é por causa que a política do país a ganância quer lucrar em cima do combustível é verdade e isso acontece não é de hoje isso desde os anos 40 como você falou e para piorar os carros a diesel por exemplo que são os mais poluentes que tem aí eu por exemplo sofri demais com a caminhonete que soltava fumaça daquelas ali e eu era obrigado a respirar aquela ali é brava por muito tempo a humanidade não deu bola para essas coisas tipo o petróleo mas agora chegou um ponto que a gente tem que dar um basta tem que refletir tem que sentir na pele talvez as pessoas para realmente ver o troço está aí chegou para não ficar pior vai ter que se tomar atitudes mas já está num ponto talvez de não retorno não volte mais como era antes áreas que talvez a Amazônia está prestes a virar um deserto em seguida no que desestabiliza começa a morrer virar um deserto não tem mais some então tem que começar a pensar sério nessas questões de meio ambiente não é brincadeira não é terraplanismo existe mesmo crescimento global é coisa séria mesmo verdade é aquela frase média de um poeta que fugiu o nome é que eu falo assim o sertão vira praia a praia vira sertão é bem ciclos eu tinha a novela que falava mas o é bem isso aí mesmo a gente é bem crítico essa questão do meio ambiente e esperamos que fique consciente agora o pessoal vendo que é sério mesmo essa questão sim verdade é pois aí e no mais eu quero mandar um abraço aí pra toda a galera do Rio Grande do Sul né que tá assistindo a live e que tá assistindo a live depois que que eu salvar né força aí pra vocês e que espero que esse momento difícil né que vocês estão passando né assim passa logo e que vocês consigam assim não não recuperar os bens materiais como recuperar principalmente o autoestima né que eu tenho certeza é que vocês gaúchos tem é tá é um pessoal muito solidário aqui estão se ajudando bastante isso mostra um lado legal do povo aqui né e mas é é isso aí cada um fazer a sua parte e o momento de ajudar o próximo assim também é assim é assim consertou então vamos falar aí do Crazy Cops né antes de mais nada aí quem são vocês o que vocês fazem na banda ah eu sou o Paula o Marcelo né irmão gêmeo do Maurício cinco minutos mais novo que ele ele é cinco minutos mais velho que eu eu toco guitarra na banda também canto eu sou o baterista o Maurício o Toninho o Trouble né e a gente tem o Alex que toca com a gente que é o baixista né também amigo de longa data desde a infância desde que a gente tem 12 anos a gente toca junto já estamos com 45 eu e essa dupla aqui nós tocamos juntos há uns 30 e 12 anos começamos em 92 né mais ou menos ali na quando 90 Rock in Rio 2 né aquela época do Rock in Rio 2 ali que teve aqueles shows Judas Priest Megadeth aquilo ali nos influenciou na veia ali né então a gente já estava e era fã de Metallica as sepulturas foi uma das maiores influências assim Sex Pistols né então a gente começou ali tocando junto os rock dos anos 90 punk né começamos com punk também Sex Pistols a gente mora mora aqui no morava na frente do coleginho então a nossa casa ali era como fosse o QG do bairro assim toda agorizada que nos anos 90 gostava de rock metal trash nós estávamos sempre tocando bateria guitarra ali então o pessoal ficava ali na grama ali do colégio sempre tinha um showzinho depois da aula assim então a gente virou um QG ali e ali se formaram várias bandas a gente começou ali com a rock and roll junks a gente tocava principalmente o top ten da MTV da época né tinha Skid Row Ramones pegou o surgimento do grunge ali né a gente era bem trash assim daí a gente viu que daqui a pouco apareceu o Kurt tocando aquela guitarra meio de forma mais tosca assim e daí a gente viu todo o surgimento do grunge assim daí tocava também aqueles sons da MTV e nossa influência sempre foi mais metal em trash né mais Black Sabbath a sepultura Black Sabbath né o Nirvana nós achava pop era modinha na época a gente podia gostar depois assim é hoje até eu aprendi a apreciar mais o Guns também a gente gostava mas tinha vergonha de dizer que gostava do Guns porque era muito pop até o Metallica no álbum preto pra mim o Metallica acabou no álbum preto né naquela época tinha as tribos né os Headbangers a gente era os Headbangers a gente tinha os Punks os Clóticos né e o Metallica quando lançou o álbum preto ali virou pop né até tem uma história curando a gente tinha a fita do álbum preto assim e eu botei no carro do Coroa assim tinha um Fiat 147 engoliu a fita e ficou ali estragou não virava não saia mais a coisa que eu vi um lado e daí nós só decoramos um lado ali do álbum preto parou ali o Metallica pra mim eu só conheço até o álbum preto um lado só mas a gente era muito fã assim o Metallica Sepultura todas aquelas bandas ali do Anthrax né da mesma época ali Slayer então tudo isso aí nos influenciou até mais pê assim na época eu ouvia uns Morbid Angels mas nossa praia era mais um trash assim tipo Sepultura assim Megadeth né e a punk também né Ramone Sex Pistols também influenciou bastante assim dá pra perceber no nosso som e a gente tocou teve vários projetos né Adeus e o Diabo foi a banda que a gente tocou mais tempo mas não era uma proposta como o som que a gente faz hoje assim que é o mais trash metal assim era mais um som meio gótico assim então não era muito a gente não se soltava muito musicalmente então a gente em 2007 se juntou só eu e ele e o baixista né e ficamos começamos a compor as ideias né continuamos tocando junto assim meio que hibernamos numa fase e voltamos ali em 2016 começamos a fazer show pelo underground aqui gaúcho ali no cenário assim começamos a ficar conhecidos no cenário gaúcho aqui no underground e na pandemia que a gente teve a ideia de montar aqui o estúdio onde a gente está hoje que gravar o primeiro álbum e aí começamos a gravar desovar as músicas que já há tempo a gente já tinha represado né então a gente começou gravou e já lançou o primeiro disco metal tapes aqui que daí foi a virada assim pra a gente começou a botar no Spotify lançou no Spotify nos streams e ali a banda começou a existir digamos assim né não só aqui no underground começou a ser isso até mundialmente né hoje a gente tem fãs ali no Japão né e a gente viu que era possível né a gente conseguia fazer mais de 50 países né é legal todo esse processo de gravar infelizmente o Brasil é o país que menos nos ouve tá em décimo assim o tanque né não é um dos que mais nosso som aqui é mais difícil né mas mas a gente a gente viu que o Spotify que permitiu isso porque a gente começou a gravar aqui a gente tem mistura o digital com o analógico tem uns gravadores de rolo de fita da década de 70 aqui os Akai que a gente usa pra dar uma coloração diferente mais antiga no som então a gente começou a lançar gravou o primeiro álbum lançou e viu que tinha tem um mercado ainda o pessoal curte apesar de ser pequeno aqui no Brasil o pessoal ainda curte esse som e a ideia é não parar mais a gente começou já lançou mais dois e esse ano já a ideia é continuar lançando mais um EP aí até o final do primeiro semestre a gente vai estar lançando mais uma música ou duas bacana demais esse Metal Tapes aí eu cheguei a ouvir ele hoje um som bem diferente e tudo como vocês falaram que não saia daí do Rio Grande do Sul até que o Spotify permitiu espalhar assim pro Brasil e eu não sei aqui em Minas Gerais mas mas um certo ponto aí que é posso estar conhecendo vocês aí só por isso já valeu a pena com certeza eu falo pra ele o que que é ah onde tu imaginava ah tá tocando ah tem um monte de pessoas que estavam indo na Finlândia esses dias ou então no Portugal Itália Alemanha e tal quando tu pensou tá o teu som espalhado pelo mundo assim né antigamente teria que ter um disco prensado vender lá fora né facilitou por um lado né essa parte do stream né pode achar que é pouco assim ah apareceu pra dois três mas a gente é do tempo que a gente pagava pilhas de cartazes e saia colando na rua e às vezes quando eu vi os caras colavam por cima e gastava dinheiro chegava na véspera do show vamos ver como é que tá os cartazes os caras tinham colado tudo então hoje em dia tu faz um banner ou por exemplo tu faz um vídeo uma coisa que tu sobe ali e as pessoas veem aí que nem por exemplo tu tá vendo olha quantos quilômetros nós estamos de distância só isso aí já vale a pena com certeza espraiar assim tu consegue a gente tem fãs lá no Japão a Cher que é uma fã que curte a gente tem a pessoa no México nos Estados Unidos Alemanha não são muitos mas é legal de ver que tornou possível tem muitos escritos nessa questão do streaming eu não sou criou eu acho que só por isso o pessoal que criou isso aí já tá de parabéns por permitir que a gente faça todo o processo daqui de dentro no fundo de casa e consegue lançar no mundo você tá falando uma banda que não tem nenhum intermediário a gente tá falando diretamente contigo não tem produtor não tem empresário não tem gravador e tal a gente produz as próprias músicas grava lança e os próximos o próprio produtor fonográfico é a gente registramos lançamos então entrou os primeiros pilas do Spotify assim a gente viu ah não é muito mas tipo se a gente multiplicar esse esforço por 10 ou por 100 pode se tornar um bom dinheiro futuramente ou esse dia até vi uma entrevista engraçada não sei onde que o Bruce Dixon criticando o streaming como é que pode sobreviver esse mercado de drogas os caras tem um avião o cara tem um avião e falando do streaming mas nós quem sabe que somos pequenos ali conseguimos não temos gravadora furamos a bolha assim e conseguimos claro no Brasil é difícil assim aquele sucesso como a gente pensar na década de 90 todos nossos amigos ali daquele do QG que a gente tinha lá sonhavam em fazer turnê na Europa Estados Unidos o mesmo sucesso que o Guns e o Metallica tinham mas hoje em dia mudou muito depois que surgiu o Grunge o Metal Rock aquele cenário Rock sumia a gente toda aquela decadência decaindo as bandas que tocavam perdendo sentindo os caras cortando os cabelos aí em Belo Horizonte mas as lojas de música por exemplo bombavam uns 20 anos atrás aqui tinha muito mais na cidade aqui em Porto Alegre por exemplo fechou quase todas as mais importantes que a gente tinha como referência ficaram algumas diminuiu muito lojas de instrumentos musicais aqui em Belo Horizonte a loja referência que tem aqui é a Cogumelo que está há mais de 40 anos na atividade vendendo discos de vinil até hoje CDs fitas cassetes e sem falar que lançou várias bandas não só aqui em Minas Gerais como também bandas de São Paulo Rio de Janeiro também aqui em Minas Gerais aqui a referência é a Cogumelo a Cogumelo o Cogumelo Records lançou o sarcófago sepultura isso nós era muito fã da Cogumelo Record ele tinha um lado acho que era o Bastion Devastation e outro era Ratos de Porão não se foi com eles que tinham era um lado meio a meio assim mas era muito dorsal atlântica também essa época que surgiu sepultura tinha o dorsal e mais de sarcófago acho que foi antes até do sepultura o sarcófago a gente era muito fã fazia catequese tinha a camisa do sarcófago o pessoal não entendia muito mas era foi influência depois a gente foi mais para o trash não tanto o deathmatch a gente citou mais a sua influência mais forte mais o trash mas a gente teve uma fase deathmatch bem sarcófago sex drinks and metal e aí foi foi aquela fase ali é pois é e tinha outras bandas também como o multilator que chegou a lançar dois álbuns aí ficou muitos anos aí muitos anos na arquivada até que eles voltaram até que eles voltaram para fazer um show depois que o show lotou não só da gente daqui de Minas como também vem galera de outros estados aí São Paulo Espírito Santo outras partes do Brasil só para ver o multileito aí os caras ficaram super empolgados e acabou voltando para valer ah que má e lembro tinha um overdose também né sim overdose inclusive overdose lançou um single agora recentemente é ah que massa nós era mas a maior banda para eu esse aqui era o Sepultura e o nosso pai nos levou nós tinha 11 anos de idade o nosso pai que morreu ano passado nos deixou aí seu grande moacir nos levou com 12 anos coitado teve que aguentar uma pauleira do Sepultura lá no ginásio Protássio Alves na época da turnê do Arise em 92 teve uma história desse show que era aparecido num lugar grande que o Gigantinho mas ele deu um problema que houve lá que a banda não autorizaram e de última hora eles tiveram colocado um colégio um ginásio bem pequeno mas isso aí foi muito legal que daí abriu a banda da Panic daqui e depois tocou o Sepultura então foi um show bem pequeno mas acho que botaram equipamento super potente num lugar pequeno a melhor fase deles ali o Benefit The Remains e o Arise então aquela turnê eles tocaram ali pra um ginásiozinho de colégio imagina e nós chegamos pra entrar com 11, 12 anos ali os caras não deixaram não, não você não pode entrar deu o Corão falou não estão comigo o pai foi junto nós e o Dudu é o Olímpio de Infância nosso tudo aí e eu penso mas isso aí nós na fila com as jaquetas cheias de patch de Sepultura assim metal e os cabelão já é isso aí nada de New Wave é isso aí na época tinha o New Wave também do Heavy Metal assim nada de New Wave é isso aí e daí no caminho certo ali o pai teve uma culpa aí aquilo ali foi um divisor de água pra gente aquilo ali e o show do Rock in Rio 2 ali foram os divisores de água assim de influência eu falo com isso aqui hoje a gente trabalha junto tal estudou junto fez a mesma informação mas nessa a gente sabia não sabia o que ia ser da nossa vida mas nessa época aí a gente sabia que ia tocar ia ficar velho a gente alguma não sei se ia viver da música e tal mas a gente toca até hoje assim então tipo eu já sabia que a gente ia ser músico a gente viu aquele sonho assim que a gente todo dia eu sou vi as bandas nunca conseguimos viver disso os rock stories assim do metal dos caras mostrando as turnês era nosso sonho isso aí e a gente viu assim que surgiu o grunge e o metal sumiu assim a gente viu esse sonho indo embora assim que nós ia nunca sobreviver ia ter que ter uma profissão que nem hoje a gente tem trabalha com TI mas a música sempre foi pra lá eu falo pra ele apesar de nunca viver com a música a música me ajudou bastante assim até eu fiz várias bandas no serviço se os caras começaram a trabalhar ah vamos fazer uma banda tu toca por dance e tal daí fazia umas bandas a música sempre ajudou assim na parte da mesa conhecer fazer amigos abrir portas no serviço os caras nunca perguntam como é tu tá como é tua banda isso aí já vale ser reconhecido pelo que sempre foi no primeiro lugar pra nós sempre foi tocar mas a gente nunca conseguiu viver disso e no país também o nosso som o estilo o pessoal fala faz um som mais comercial mas é justamente isso a gente gosta de fazer esse som essa proposta não comercial underground que não não é um som pra fazer sucesso a gente não se preocupa com isso a gente gosta de tocar o que nos faz sentir bem que a gente curte se soltar musicalmente não pensar em fazer um hit fazer um refrão um chiclé então é nossa vibe tanto até que vocal também a letras pra nós o principal é a música mesmo se é pra ter letra e vocal a gente depois ouvindo tenta encaixar os temas mas primeiro surge a música pra nós sempre foi a música primeiro letra isso é importante eu tenho uma coisa pra contar pra vocês que eu também sou músico eu sou cantor eu tenho uma banda de de rock heavy metal e tipo assim eu posso dizer que o rock and roll também assim me salvou literalmente principalmente pelo fato né que eu tinha problema com a gargueira né e eu já cheguei a fazer tratamento com fonoaudiólogo com psicólogo aquela coisa e tal aí depois eu completei 18 anos saí da clínica né porque arrumei um emprego na época e e aí cara no rock and roll cara fui enturmando com a galera eu era super tímido assim na época e aí cara com enturmamento ali é zoeira é as bebedeiras nem se fala né é isso é mal visto assim mas na boa né fica o rock o Brasil teve muito rock do metaleiro ali até o pessoal dos Estados Unidos era o headbanger ali fora os gringos chamavam de headband mas aqui desde o início o metaleiro já foi taxado com uma coisa assim a bebida e vagabundo e coisa não é uma coisa tão bonita assim que nem os gringos criaram desde o início da família criaram assim uma metaleira não 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 trabalhava né mas inclusive até inclusive o que melhorou bastante foi depois que comecei a entrar na banda e também principalmente depois que eu ganhei o programa de rádio e depois que eu ganhei o programa de rádio né que inclusive é o nome da página né que é o portaria do rock e aí fui me soltando mais criando palavras novas e aí tô aqui falando sem ratear né dou uma rateada de vez em quando mas a música tem esse poder né de fazer transformar né como se diz o nosso pai né agora esse ano passado assim e foi bem quando a gente tava lançando o Stranger Thoughts ele tava finalizando e a música ajudou a gente superar isso aí né tanto que até ele deu tantas forças o pai a mãe sempre nos apoiaram então a música ajudou a nossa terapia é a válvula de escape assim sempre nos ajudou todas as dores que a gente teve na vida profissionais né emocionais é aquela coisa que diz a música sempre nos ajudou o bom bluseiro dizem que tem que ter uma dor um sofrimento um mutante mutante cantava já né posso perder minha mulher minha mãe desde que eu tenho meu rock and roll posso perder minha mulher minha mãe desde que eu tenho meu rock and roll era bom essa fase eu curti tinha várias várias legais ali mas a música ajuda né a gente diz que pra cara tocar bem o blues tem que ter um sofrimento tem que ter sofrido ali e a música sempre nos ajudou assim na vida assim a superar e até tanto quando eu não tô muito bem eu nem procuro pegar a guitarra assim pra não misturar as coisas eu gosto de pegar a guitarra quando eu tô bem assim pra não misturar coisa ruim assim deixar a música sempre elevar assim o sentimento me deram poder pegar bateria ou não assim baterista sofre da tua felicidade eu por exemplo eu por exemplo estou aprendendo guitarra eu só não pego nela quando eu estou quando eu estou muito cansado quando eu estou muito cansado eu não consigo concentrar agora você está falando assim de é que você está triste eu eu acho que pra pegar a guitarra pra compor um blues é é uma boa eu disse quando eu estou brigado assim eu estou meio estressado prefiro daí não mas às vezes o cara está triste né com o sentimento com o coração partido é bom às vezes para os maiores letristas ali tipo o próprio Tim Maia tu for ver olha as letras que o cara fazia era muito da dor do sofrimento então às vezes o cara se inspira mas eu digo eu evito quando eu estou estressado eu não estou legal mas quando o cara está meio deprê a música ajuda o cara a superar ajuda a te reerguer e tu pode transformar em um sentimento aquilo também conseguir passar a emoção nós ia gravar essa Moas Jam que é a música que a gente fez para o nosso pai Moacir a gente fez Moas Jam que daí a gente ia gravar naquele domingo a gente foi no almoço lá daí passou mal e veio a falecer e daí a gente não gravou daí passou um tempo daí pensei cara, vamos gravar assim eu estava só com isso na cabeça e não vamos deixar de gravar e quando eu gravei eu toquei com um sentimento um pouco diferente das outras músicas essa até transparece um pouco na própria música tanto a guitarra como a bateria ela tem um sentimento é até o solo eu costumo fazer solo desse jeito e no solo melhor que eu pensei nele na hora de estar fazendo improvisar não digo raiva mas botando para fora mesmo assim é é é e é bom isso é verdade tu transmuta emoções e transforma em música acho que isso é se conseguir passar alguma coisa um pouco de sentimento já já valeu a pena né conseguir tocar era uma música que ia entrar no nosso CD né ela se chamava Easter Jam mas daí a gente mudou o nome que foi uma homenagem mas ia gravar no dia que o pai faleceu e ficou uma instrumental ali tem uma carga meio meio triste assim melódica mas melancólica é é é com a gente mesmo e pra você que é baterista né é é é quando você falou que baterista sofre né e e principalmente aqui em casa né que eu moro no apartamento é é difícil o meu irmão é baterista e e pra ele e pra ele tocar bateria né que tinha uma bola de rádio na época é eu tinha que pegar as vaquetas e fazer tudo no ar o air drumming é eu digo o baterista sofre por causa do seguinte a tua felicidade é o momento que tu tá evoluindo assim tá é é incomodação dos outros sim então tu não consegue ser feliz sem um sentimento de culpa assim né já tá em trífego no baterista tá incomodando os outros é uma vida inteira de repressão né é uma vida inteira que tu tá tocando não eu ia te dizer que hoje eu me sinto feliz tão feliz aqui nesse estúdio que eu e esse aqui construímos tudo só que botamos um lan de rocha entre as paredes e eu consigo tocar que em nenhum lugar antes conseguia tocar porque não incomoda a gente fez uma porta que fecha que sai sereno pros vizinhos e isso é uma paz eu não acredito que eu tenha um lugar hoje que depois de tanta luta a gente conseguiu construir isso aqui poder tocar aqui dentro assim e vou te dizer que mesmo assim eu fico meio achando que eu tô incomodando assim de tanto trauma tá ligado o cara fica meio rodado é não é bravo uma vida de repressão a guitarra junto com a propônia é e com o estúdio equipado assim bem equipado assim com estofamento acústico assim ficaria bem e vocês gravam as suas músicas nesse estúdio também? sim a gente capta né primeiro a bateria que tá aqui atrás a gente mistura o analógico como digital a gente não tem nada de não é bateria eletrônica tudo com microfone né mas daí mixa no computador e ele dá uma passada num rolo depois ali pra dar uma aquecida a gente não usa metrônomo ele o nosso processo de gravidade realmente começa com a bateria a gente às vezes nem guia ele não usa nem guia às vezes ele toca da cabeça dele e a gente grava aquilo ali e aí depois bota o baixista bota o baixo a guitarra incrementou a música partida mas sem o metrônomo a gente não curte muito o metrônomo até pra ficar mais humanizado assim não ficar tão certinho assim né a gente não curte muito o ano né tipo ficar meio um erro bastante influenciado pelo Joe Bona né o metrônomo é o pé esquerdo né então nós sempre precisamos gravar a primeira batera né a gente tendo a ideia fixa ali e depois o resto vai tudo em cima da batera ali né então gravo passa nos rolos que dá a coloração né a gente usa as fitas de 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 tua caia ali né que dá uma fita de master que dá uma cor uma equalização né e depois volta pro computador que a gente termina e masteriza também tudo aqui a gente grava tudo a gente faz os próprios clipes né tipo é um do yourself né a banda passa você não nós somos não tem intermediário não tem patrocinador não tem empresário nós somos o produtor o gravador o hold o produtor fonográfico o produtor musical tudo eu esse aqui mas o nosso baixista né o Alex tem o lado bom e tem o lado ruim porque tu tu pode fazer o que tu quiser tu pode falar nas letras sobre o que tu quiser o tema que tu quiser tu não vai ser podado né mas também tu pode cometer erros né tipo ah sei lá que nem eu já que eu gosto de usar muito os fuck eu boto fuck na letra ali fuck mother fuck não é mais anos 80 isso aí hoje em dia não é muito legal umas rádios lá o cara já nos molha barra a música é boa mas vocês não vão entrar por causa do muitos F-bombs no refrão não sei o que e eu justamente acho que o que eu acho legal umas bandas eu vejo os mother fuck eu já curto sex pistol eu curto antichrist não sei o que já achei legal eu já não curto muito mas às vezes são coisas que tu acha que vai queimar que nem o que eu falei ali a gente tem a liberdade tu usa um mother fuck ali pode fechar várias portas mas de repente uma pessoa lá vai achar a pessoa certa vai achar legal ali é mas daí tu é muito anos 90 porque tem coisas que funcionavam lá letras do Gans coisas que se fossem lançar hoje em dia muita coisa próprias novelas em si tudo que acontecia nos anos 90 hoje em dia não seria mais aceito numa humanidade pois é como se diz outros tempos outros tempos isso é verdade e vocês falaram que vão ter um lançamento esse ano de 2024 como seria esse álbum vocês podem adiantar alguma coisa pra gente a gente tá com uma música pronta aí até ele pode dar uma palhinha em primeira mão pra ti mas tem tem essa música que já tá pronta gravados os vocais a gente tá finalizando uma outra daí vamos lançar por single separado ou vamos juntar essa e mais algumas num EP agora primeiro semestre pra não onerar a gente sabe que o certo seria usar single em single fazer vários lançamentos aproveitar melhor mas às vezes não tem perna a gente não tem tempo também e cada lançamento custa então a gente acaba às vezes juntando duas ou três às vezes acaba virando um mini EP quando vem já tá com cinco músicas e lança mas eu acho que esse mês vai sair pelo menos ou um single até o final de maio ou duas músicas ou duas músicas ou um EP um EP com duas estamos vendo ainda se vale a pena queimar a gente já sempre acaba queimando e ela tá no processo final mas ainda a gente não ainda não definiu o nome a letra não tá totalmente pronta mas a ideia é até bolar junto com o pessoal ali sugerir nas redes construindo junto a ideia até o fim do primeiro semestre vamos lançar essa música nova um clipe também a gente tá e a Killing the Earth que é uma do do Stranger Frost a gente pretende fazer um um clipe né lançar agora remasterizar ela a gente a gente a gente já relançou já teve uma experiência de remasterizar e lançar a Desert Soldier que é uma outra música que a gente fez ali a gente juntou as três né Desert Soldier 1 2 e 3 a gente juntou numa só remasterizada né então a ideia é também lançar essa Killing the Earth esse clipe né lançar o clipe essas duas com o clipe né então até o meio do ano aí o pessoal pode esperar aí que vai ter bastante guitarra pesada e bateria vai ter novidade então 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 vem novidades aí pra galera aí principalmente para os fãs aí do Chris Carps e quem quer conhecer o Chris Carps também e já já eles vão falar como faz pra galera possa ter o acesso ao som aí do Chris Carps você falou um pouco mais cedo que o Bruce Dixon que inclusive ele está em turnê aqui no Brasil ele criticando o meu streaming eu posso dizer o seguinte eu posso entender a cabeça do Bruce Dixon pelo seguinte ele assim querendo ou não ele era dos tempos assim do analógico que né que o pessoal vendia muitos vinis muitos CDs é fitas cassetes e pelo jeito assim não só ele como também qualquer ser humano assim da nossa cidade né né que eu posso falar a nossa cidade né que eu tenho 45 anos é 79 oi 79 nós somos ah assim eu sou eu sou de 78 é então é assim dos tempos assim é como a gente assim da nossa cidade tem saudades da época né que a gente escutava muito vinil gravava a fita cassete aí colocava assim no toca-fita assim ou do carro do papai ou do nosso próprio carro mesmo e e é claro também as rádios de rock que tinha na época eu não sei em Porto Alegre aqui em Belo Horizonte era muito pouco né embora que tinha umas rádios piratas também aqui tinha uma que era muito boa que era rádio dos loucos Ipanema FM até fazer propaganda aí mas essa aí era era diferente das outras essa rolava rock mesmo metal né essa influenciou muito a gente né Ipanema e era uma e a que valorizou a e a que valorizou a mais famosa era Rádio Terra Rádio Terra falou essa questão da pessoa do Dixon não esqueceu eu pensar assim o pessoal dessa aí as bandas de rock pra nós eram os caras eram como semideuses ali eram outro mundo né tipo então talvez nisso que o Dixon critique assim porque claro as bandas que tinham as gravadoras as grandes bandas as grandes gravadoras elas viviam num patamar acima dos é que por exemplo era outra época não tinha tecnologia que tem hoje em dia por exemplo a Sony o carro-chefe era a indústria fonográfica ela investia uns bilhões dela em indústria fonográfica nos artistas os gravadores botavam dinheiro nos artistas e daí agora o principal carro-chefe é videogame né da Sony e outras coisas assim o foco não é mais a música né deixou deixou de ser uma coisa lucrativa olha quanto ganhavam com CD vinil cassete né isso aí era um mercado muito grande fita cassete vinil e quando mudou isso aí parou de dar dinheiro pras bandas pras gravadoras eles que gravavam os videoclipes do Guns N' Roses milionários era grande gravadora né antecipavam os milhões ali eles faziam os clips pra fazer um álbum hoje em dia não tem mais isso um álbum de sucesso ali tem engenheiros de som mixar masterizar só engenheiros hoje em dia as pessoas fazem discos na própria casa os clipes são caseiros antigamente isso tinha uma superprodução cinematográfica ali no clipe do Guns ali tinha um top do cinema né parecia um filme do Spielberg e tipo muita grana milhões envolvidos né hoje em dia virou mais tipo assim apesar de passar anos e a tecnologia evoluir virou uma coisa mais assim os próprios artistas fazem assim né ou produzem claro tirando né os grandes top ideias dos artistas que continuam com o mesmo mas se tu pensar assim evoluiu tanta coisa assim claro era difícil gravar até as bandas da nossa época replicantes brasileiras assim que conseguiam ter acesso a uma gravadora boa e conseguiam lançar TNT o pessoal conseguiam fazer um disco e os poucos que tinham acesso gravavam bem e conseguiam um mercado ali mas agora tu vê hoje em dia facilitou qualquer um consegue gravar em casa mas ao mesmo tempo as pessoas não a questão de tocar em si o cara vira um programador o cara mexe bem no mouse ali programa às vezes toda a música no mouse ali bateria coisa e sai um som meio trigado e acabou facilitando tantas coisas que daqui a pouco o cara diz ali Alexa faz uma música pra mim aí e sai pronto ali só ajusta uma coisa e sai tudo certinho perfeitinho demais né então a gente busca aquele lance mais humano assim o erro né por isso não usar o metrônomo a gente curte que é uma coisa mais humanitada o nosso som mais anos 80 90 ali né aquela trache metal mais na época de 90 a própria fita dá uma sonoridade mais nessa época né um traço mais orgânico analógico né como você falou cara da Alexa criar uma música e também a gente que tá vivendo assim da era da inteligência artificial assim muita gente tem preguiça né principalmente assim sem querer querendo criticar a a mídia lixo brasileira né que né que só tá divulgando músicas poluentes assim para as nossas crianças e principalmente as nossas mulheres né que possa buscar nessa Alexa ou se não na inteligência artificial né procurar assim aí eu quero aquela batida tal aquela batida outra ali isso isso como se diz é um tiro no pé assim para para acabar com a música olha só tem uma opinião aqui da Luziana olha só Luziana aí bem-vinda obrigado aí ela tá perguntando aqui é a gente pode dizer que o avanço tecnológico analisou o processo e com isso deixou de ser atraente para o público alvo se posso colocar assim muito bem colocado sim porque ficou tão fácil ali que às vezes tu pega padrões prontos no computador ali uma bateria tu cria ali os acordes tu monta uma música né fica perfeito ali mas aquela coisa humana ali o erro né às vezes eu sou um cara assim que eu não curto às vezes vejo o cara tocando perfeito demais assim sei lá eu quero ver o cara errar um pouco assim às vezes ia no show ficar secando pá o cara errou o arpejo mas acrescentando o que a Luciana falou ali o avanço tecnológico realmente banalizou mas as coisas antigamente continuam funcionando só que de uma forma diferente por exemplo o jabá antigamente tu chegava dava um presentinho pro cara da rádio pagava ali pra tua música rodar tal hoje continua da mesma forma só que só tá de uma maneira diferente ali tu paga pros curadores de playlist pra tua música entrar ser avaliada entrar num playlist ou não ou seja só mudou um pouco de figura mas continua tudo que existia antes né pessoal pagando pra música bombar ou tu acha que andam tirando mérito mas boa parte do sucesso da Anitta tá num investimento e num planejamento de carreira né infelizmente né mas é é uma coisa que né que a gente tem que aguentar embora que eu raramente escuto rádio é assim só alguns só alguns rádios que prestam é não criticando o som mas tipo assim eu digo pra te aparecer infelizmente se tu não se tu não botar um dinheiro na tua música tu não vai ter um investidor né não tem mais o gravador o empresário da música que vai vou apostar na banda tal não hoje se tu não não casar uns pila ali ou não né não fizer acontecer é continua da mesma forma só que de uma maneira digital né e muita gente tenta ah como é que eu faço pra botar uma música no Spotify e tal tem toda uma burocracia né que tipo assim eu tive que ir atrás a gente tu tem que primeiro a forma correta tu tem que fazer um cadastro na Abramos né que é um membro do ECAD e tal tu faz um cadastro na Abramos daí tu cria um código de produtor fonográfico daí tu consegue subir numa CD Babel na OneRPM que a gente tem no país e é bem complicado se tu não fizer isso tu não vai conseguir monetizar a tua música tu pode até subir mas vai estar alguém ganhando dinheiro em cima de ti que não tu né ou vai estar de graça mas pra fazer da forma correta não tem um manual ninguém te explica direito tu tem que ir atrás e é bem obscuro assim a forma como é hoje assim não é muito claro assim como é que faz pra lançar no Spotify né é bem como pra tu ser dona da tua música é conseguir ter um retorno eu deixo muita banda lançando errado assim lançando sem monetizar e ele não tá lançando errado tu tá lançando e alguém ainda tá ganhando dinheiro por ti ali se tu não é dono da tua música ele não faz o processo certinho tu tem que ter uma conta que vai entrar por mínimo que seja vai entrar uns pila no final do ano tem que entrar um dinheiro a crítica tendo a crítica do Dixon ele criticou a China ele falou assim isso não dá dinheiro nem pro músico nem pros donos como é que essa coisa pode dar certo não sei o que mas entendo tá certo até uma certa forma mas isso aí permite que músicos como nós assim consiga um lugar ao sol digamos assim consiga lançar de forma furar a bolha não ter uma gravadora e conseguir lançar do fundo de casa aqui um um CD mundialmente digamos assim que é por exemplo a gente não esperava que tivesse tanta gente demorou pra fazer um clipe mas daí agora começou no YouTube tem um monte de seguidores que a gente não esperava e um monte de gente vendo os clipes assim isso pra nós já é muito gratificante assim uma banda totalmente independente que nem a gente a gente fica bem feliz muita gente de fora do país também isso já nos motiva depende da gente mesmo no que depender nunca vamos parar de compor e o que tá o melhor tá por vir a gente vai evoluindo isso é legal o nosso ritmo a gente gosta de tocar normalmente a gente gosta tanto de tocar em show tô meio parado mas gravar aqui nos empolga tanto quanto tocar em show gravar fazer os vídeos eu acho que até eu gosto muito também até de evoluir mesmo às vezes tô tocando bateria lá em casa sozinho eu acho que os caras não gostar de tocar o próprio instrumento assim sozinha porque não não tem mais porquê é uma relação tu e o teu instrumento ali né tem que ter uma relação íntima só você só tu e ele ali uma coisa uma conversa conseguir se expressar através dele como eu digo pra esse aqui e a Gigi é o meu amigo Peri da banda Gepards a frase dele é uma vida ingrata né porque é tu nadar contra a maré subir rio acima né é nadar contra a maré né tu tem que querer muito assim gostar muito porque até a gente vê o pessoal que admiro muito o pessoal que consegue viver disso aí no Brasil até vê o pessoal a banda das minas aí a cripta eu vejo elas tocando mundialmente não é uma vida pra poucos assim o estresse que é uma turnê tu encarar show depois de show marca um atrás do outro então a gente vê assim que não é pra qualquer um isso aí é uma vida que exige muito né o show e tá preparado tá sempre inteiro todas as noites então a gente vê que admira o pessoal consegue né viver ter esse espaço e ainda tem mercado né aqui no Brasil não tem essa força assim que já foi nos anos 90 eu entendo mas ainda existe né quem consegue né ah se é verdade é isso assim eu fico feliz né que vocês estão tendo um bom retorno assim pelo público eu quero fazer uma pergunta assim dentro do tema né que vocês abordaram né que sobre né o produtores né certo né que você desembolsa o valor X assim para que o produtor possa investir assim não só na sua banda como também é os lançamentos né que é que vocês foram fazer fazer seja single seja EP ou seja até full album e eu gostaria de te perguntar sobre esse tema dentro dentro do heavy metal no Brasil é embora que a cena é muito rica é só que é é é querendo ou não sofremos preconceitos principalmente por causa da mídia é oportunidades de shows né em poucas casas de shows assim dependendo de qual cidade assim que vai surgindo é como também é assim alguns algumas cenas assim do cenário não só do cenário underground como também é é dentro do heavy metal assim que que estão que estão unindo e que a gente vai se tornando uma resistência eu gostaria de saber sobre a visões assim de vocês sobre assim o heavy metal no Brasil e e que o que que cada banda de heavy metal assim possa assim conseguir um produto certo se não trabalhar de uma forma independente para que a cena possa ser mais forte o heavy metal desde a época da sepultura né tipo me lembro que sempre foi marginalizado né tipo morria 50 pessoas no show da Xuxa lá esmagadas lá morria uma pessoa no show de rock nossa morria uma pessoa no próprio show de rock carnaval né um metal ele sempre foi essa visão né tipo foi uma visão meio negativa assim que foi criada mas o Brasil tem essa coisa do sepultura eles criaram praticamente criaram um estilo ali que foi reconhecido mundialmente o que eles criaram ali né influenciou o mundo inteiro então sepultura esse pioneirismo assim tem bandas as bandas ainda legal que ainda consegue ter um cenário de metal tipo as próprias minas da cripta é que eu acho que o grande lance é mesmo acreditar no próprio som mesmo e mesmo que tipo assim tu olhar pro lado só tão tocando sertanejo ou outras bandas e outros estilos mas tu não dá bola pra isso porque vai ter alguém que vai gostar do teu som se tu realmente acreditar no teu som vai chegar vai chegar nas pessoas certas assim então tem que ter muita resiliência né as bandas de metal principalmente no Brasil saber que tu não tá tocando pro teu vizinho vai tocar pro teu público ele existe só não só tá meio que escondido aí o país é muito grande nos últimos anos foi tomado muito pelo sertanejo muita marketing impidas e marcas investindo projetando milhões nisso aí o meu reflexo só se ouve isso nas rádios tudo pago por isso mas o cara tem que ter muita resiliência pra continuar tocando e se acreditar uma hora vai chegando né a gente tenta ser a inspiração pra essa agorizada aí que tá começando não conhece geralmente o pessoal não conhece bandas assim tipo Sepultura que nem na nossa época a gente teve oportunidade de conhecer então tipo a gente se pudesse ser uma inspiração pra esse pessoal assim mostrar que ainda tem bandas que tocam esse estilo que não se renderam e que vale a pena que é um som legal tentar pegar esse público então pra nós já seria um sucesso assim conseguir inspirar esses jovens assim a ser que nem o Sepultura era pra gente assim a inspiração conseguir ah legal o cara toca atitude faz umas coisas legais na guitarra então tipo a agorizada não tem não vê que o pessoal daqui não tem muitas bandas daqui que tocam assim quando eu vejo as minas da cripta tocando assim na Europa eu vejo que eu lembro um pouco do Sepultura o pioneirismo dele uma banda de minas tocando pra caralho e o pessoal deve ver deve ser apavorado ah legal não isso é do Brasil isso aí é legal pra gente tem uma banda de minas que tocam legal estilo que não é comum tu ver as minas tocar então isso aí é muito a fuder mas tu falou do cenário do Brasil o metal que precisaria hoje em dia é tudo via gravadora os caras tentam empurrar sempre um pacote nós recebemos várias propostas teve até um contato da gringa olha aí um cara de Nova York criando nosso contato pra pensar é o sucesso agora que nós estamos níveis daí o cara olha só adorei começa sempre com elogio é um pacote que eles tentam elogio mas olha só vamos regravar as coisas tem que fazer um investimento de x na verdade eles querem que nós pague a proposta que veio era nós pagar uns 100 mil assim desses 100 mil eles investem no jabá que eu te falei vão pagar pra impulsionar e no fim acaba saindo do teu próprio bolso tudo um pacote um videoclipe 30 mil cada um quer tirar sua beirada a gente não tem essa condição mas é é tudo um pacote geralmente a gravadora daí já tem é um network se tu pagar 50 mil tu vai aparecer a gravadora ela tem as bandas dela na área ali nas redes sociais ela vai favorecer as bandas que ela tem isso é meio que normal então tu conseguir furar essa bolha tu lançar uma coisa sem a gravadora é muito mais difícil mas não é impossível então mas é é um caminho normal tu consegue com a gravadora a gravadora te bota nos playlists ela te bota nas coisas não que tu não consiga chegar numa playlist mas é muito mais difícil totalmente independente então acho que faltaria pela tua pergunta um apoio maior das gravadoras assim mas é que não tem mais é que a coisa tá mudando tanto hoje em dia que ninguém mais sabe direito como funciona nem os próprios artistas vêm artistas famosos assim do Brasil que diziam se pudessem largariam as gravadoras e fariam tudo independente assim porque na verdade a gravadora te obriga de tempos em tempos a lançar tal coisa tantos álbuns todas as coisas e tu independente tu pode lucrar se tu já tem uma fama poderia lucrar né no teu ritmo mas é uma coisa que anda mudando tanto o mundo da música assim que os artistas estão se adaptando ainda né ao novo a nova forma de lançar música é uma forma bem difícil esse streaming né é mudou muito a forma de pensar tua música não é mais que nem assim pegava o álbum do Metádica ali o que lenhou lia os encarts ficava vendo as fotos dos caras e hoje não tua música tá ali junto com um milhão um bilhão de músicas ali ela é uma a mais que as vezes o cara vai clicar ali pra ouvir porque o cara vai ouvir a tua música e não a do outro então a música se tornou muito competitiva ali ela é uma a mais ali no meio de milhões então pra tu ser tu conseguir espaço ali é bem mais difícil mudou assim a forma de acessar as músicas tipo tu lança um disco ali o disco vai estar por dia lança milhões de discos porque que o cara vai ouvir o teu disco e não o do outro tem que ter alguma coisa que a gente tenta buscar uma coisa mais humanizada mais mais das antigas mais raiz não tanto trigado a gente evita usar o som da bateria ou é o som da bateria mesmo tu percebe que o cara tocando não tem não é tudo o cara trocou depois só substituiu as coisas com o mouse a gente procura dar o som orgânico a gente procura essa questão orgânica sem passar um som mais mais vivo mais das antigas é assim e a Luziana tá perguntando aqui vocês acham que o Heavy Metal ainda volta a ter visibilidade que tinha um pouco tempo atrás e que na opinião de vocês falta ou sobra para que isso aconteça eu acho como foi na década de 90 que a gente pegou ali aquela turnê do Metallica do álbum preto junto com o Guns que os caras lotavam estádio ali daquela forma acho que não volta mais aquele sucesso que o metal o rock pesado fez naquela década de 90 não volta mais para voltar dessa forma ainda mais no Brasil teria que ter injeção de dinheiro que nem tem hoje para o sertanejo é o que? o agronegócio que bota dinheiro ali o agro financia porque a cada 10 bandas a cada 10 bandas de sertanejo nove estouram porque é tudo a prefeitura já contrata os caras lá na cidade é tudo dinheiro aquela festa de peão de barretos mas aquilo ali é tudo uma indústria a meca dos caras tem muito dinheiro envolvido o que teria que ter o rock teria que ter a contrapartida o Brasil tem tantas músicas tantos ritmos tão ricos porque que ficou só num estilo que parece meio até goela baixa o agro a gente tem noção que o sertanejo é financiado pelo agro então tem essa questão muito dinheiro envolvido o Hivemeto tem falta ter tem tem chance de voltar um pouco não digo como era antes mas só tu vê o murmurinho que deu em torno do Slipknot com o Eloy Casagrande só se fala nisso nas redes sociais então o potencial tem o que falta é ser que nem americano americano sabe fazer os negócios ele sabe fazer bombaus não pagando pau pra eles mas esse show business dos caras das massas eles sabem criar o negócio e lançar moda como ninguém tem que tirar o chapéu pra eles mas o Brasil é tão rico tão cheio de ritmos no metal que ficou do sepultura o próprio Eloy entrou foi chamado porque ele não é um baterista de metal comum ele incorpora ritmos brasileiros ali no drumming dele e aquilo ali a música a música mais rica de todas nasceu na África vem daquela os ritmos africanos aquilo é muito mais evoluído que o próprio jazz que ficou com uma parte só mas enfim o o metal do ele tem chance de bombar como era antes nunca vai acontecer mas mas ele até a gente vê assim que não é questão acho que falta um pouco de dinheiro como eu falei de incentivo pra esse estilo que nem o sertanejo tem ali é financiado por essa parte do agronegócio falta ter um incentivo como era que as gravadoras botavam dinheiro porque elas vendiam disco cd fita tinha uma saída hoje como não tem mais então o rock não tem mais esse incentivo teria que ter uma hoje a banda de rock só ganha fazendo show ou no streaming então falta uma uma coisa e tu vê que não é os jovens tão sedentos por isso que por exemplo tem aquela série Stranger Things lá apareceu o cara tocando um riff do Metallica pá aquilo lá e quando vê bombou ali os jovens nem conheciam Metallica começaram a gostar então eles tem uma demanda se aparecer uma coisa um cara tocando uma coisa legal eles vão curtir falta acho que pra essa gurizada ter o por exemplo se tu ficar reproduzindo todo dia o sertanejo todo dia vou começar a gostar do sertanejo é a mesma coisa que faziam com o rock os jabá o próprio jabá repetia aquela música ela MX0 todo dia daqui a pouco a gurizada tá gostando daquilo ali tudo que tu repete demais mas pra poder repetir nos espaços de mídia que a gente tem tem que ter grana investida tem que ter senão a música não vende o rock não vende mais é ilusão tu achar que vou competir vou competir no mercado sem pagar nada vou entrar e vou estourar e por que que uma banda de rock vai encher quantas músicas nossas músicas aprovam vai encher estádio enche estádio não vende um monte de CD também não então os caras não tem falta um incentivo a não ser que uma banda de muito sucesso que lote estádio se não lota estádio não vende CD as gravadoras então falta um pouco assim de tipo de barba nesse setor incentivo para outros estilos a cultura brasileira falta diversificar mais não só o sertanejo é assim e se me permitem eu colocar assim uma vírgula então então sobre assim o cara do financeiro por exemplo dentro do rock infelizmente eu posso dizer assim no mundo assim da atualidade assim que a gente está vivendo aqui no Brasil assim o rock o cara está querendo transformar assim o rock numa declaração de amor como aconteceu no começo do assim no ano de 2010 que assim que vem surgindo aquele estilo que pra mim não é rock nem a pau o rock tem que ter uma raiva ele começa a falar muito de amor meio que vai contra metal metal rock o diabo é o pai do rock é o ódio ali tu tem que passar uma fúria daí tu começa assim muito amor não que a gente não ache legal assim que toque o coração ali mas daí começa a focar muito nisso meio que eu já achava estranho meio white metal mas tudo bem falava muito de campãozinho anticristo tinha uma banda eu acho que tudo tem seu espaço mas são umas coisas meio estranhas e a gente tem uma fase que a gente era bem def assim bem anticristo depois a gente só senta uma tu nega no fundo d'água é bobagem isso aí é coisa de guri tudo que chamava atenção eu achava legal mas a gente curte assim essa coisa trash assim essa influência mas a gente não curte mais esse lado assim tão tão def assim def essa parte é mais o trash mesmo assim o def que vocês falam assim do tipo carambocó se dá infetos ou outro tipo de def é o def mais digamos assim as letras mais anticristo assim que no início a gente era bem podrão mesmo assim sarcófago curtia falar assim diretamente atacar a religião e depois a gente mais sepultura assim agredir o sistema letras contra o sistema assim contra contra o centro comum status quo sobre política a gente curte mais essa vibe assim e uma pergunta que não quer calar vocês curtam muito o trash metal eu também não vou negar que eu sou fã de trash metal pra caramba e por que vocês não tocaram o trash metal a gente ficou teve essa banda Deus e o Diabo foi a banda que a gente tocava desde os anos 90 de 97 até 2006 a gente ficou com essa banda a gente lançou vários álbuns ficou bem conhecido no underground gaúcho Deus e o Diabo influenciamos outras bandas também daqui e chegamos a abrir o show do placebo em 2005 2006 claro que é rock a gente abriu pro placebo ali e depois se separou então enquanto a gente tocava com eles a gente meio que não era um estilo assim trash isso meio que nos desvirtuou assim desse caminho assim do som mais pesado e depois que a gente se separou a gente continuou tocando junto voltou com as raízes assim mas nunca voltou mais forte nunca foi o trash propriamente dito mas se tu ouvir o nosso som tu vai encontrar elevadas ali a própria Deus e o Diabo de trash metal é difícil definir um pouco o nosso som a gente fala que é metal mas na verdade eu acho que hoje em dia é uma mistura de rock metal punk progressivo todas aquelas bandas que nós ouvíamos na década de 90 ali a gente não se preocupa em ter um rótulo né a gente é metal progressivo ou metal melódico ou trash metal punk é se tu ouvir tu vai encontrar pitadas de metal de trash no meio das músicas mas necessariamente tu é difícil definir um estilo né eu tenho essa dificuldade e eu já perguntei pra diversas pessoas também não conseguia assim qual é o estilo de vocês né tipo meio maluco meio crazy carps é a cara do do crazy carps a gente usa muito tempos tempos ímpares ali né odd time e tal tenta fugir um pouco do 4x4 né é difícil uma música nossa que tenha do início ao fim quadrado 4x4 né como é 90% das músicas né então a gente tenta fazer sempre uma quebrada alguma coisa assim mistura a batera e a gente compõe junto a guitarra com a batera né e sempre tem que ter distorção né guitarra distorcida sempre foi eu comecei a curtir metal um tomaiome sepultura aquela guitarra que parecia um trem tocando assim aquele timbre ali então tem que ter uma guitarra distorcida então é acho que por isso é a nossa guitarra pesada e a bateria pegada ali acho que é o que que faz a nossa cara ali nossa identidade e tem diversos estilos eles podem ver tem música rock tem música metal tem umas trash como uma pegada mais mais trash tipo a Desert Soldier né tem uma tela que é country music ali a Dusty Boots ali do né uma mistura de a gente é bem eclético assim no som isso é legal a gente não se preocupa assim essa não ficou tão trash assim tão metal não a gente lança até curto que fica um pouco diferente umas das outras mas ela sempre o pessoal sempre comenta assim parece que as músicas de vocês são releituras parecidas das próprias músicas de vocês que tem dá pra ver o próprio estilo assim vai se repetindo nas músicas né essa questão do odd time que ele falou do tempo ímpar fugir um pouco daquele tempo par assim tentar pegar o cara desprevenido assim na mudança de tempo é uma das marcas que a gente tenta fazer assim pra mudar não ficar muito lugar comum assim a gente tenta dar uma pitada assim não que nem o Dream Theater fazia parece que a gente tá errando ali mas também não que nem o Yes assim mas uma certa influência deles assim do Rush também essa coisa de tempos assim a gente não eleva tanto como eles elevaram ao extremo assim mas a gente curte usar assim elementos o próprio Metallica também a gente na época não sabia o que eles faziam mas era uma quebrada de tempo assim em algumas partes que ficava mais interessante a gente tentou usar até hoje ah sim então vamos chegando aqui nos finalmentes é é como faz pra galera entrar em contato aí com a banda Risk Up seja contato pra shows seja adquirir o Merchans né que tenho certeza que vocês têm alguns Merchans aí pra vender aí é como faz pra galera entrar em contato com Crazy Carps pode ser pelo Youtube ali no site a própria aba comunidade do Youtube ou no Instagram também nossa ali Crazy Carps né arroba Crazy Carps vai achar nos dois ali nossa hashtag se botar no Spotify ali em todas as plataformas digitais Crazy Carps vai nos achar vai curtir os três álbuns ali os EP's que a gente tem também a gente tem antes ali devem ter milhares centenas de covers que a gente tinha no Reverber Nation e SoundCloud procurar pra Crazy Carps vai achar nós tocando de tudo que é cover ali e também se quiser dar uma curta o principal mesmo é o Youtube ali do nosso Youtube vão ver que tem quase dois mil vídeos que nós gravamos de covers de tudo que é coisa assim shorts que ele faz bastante de dar straights até sei lá se a pintura é curioso o pessoal só toca bota alguma coisa autoral de você a gente bota mas é que as que mais bombam mesmo é os covers como o shorts ele permite tu gravar covers sem ter que pedir autorização direitos autorais a gente aproveitou isso e começou gravando tudo que é nossas influências ou riffs que a gente acha legal ao longo dos anos e isso nos trouxe muitos seguidores o pessoal começa a acompanhar o som também próprio então uma coisa ajuda a outra assim isso nos sigam por ali no Youtube através do Youtube tem todos os links ali também se inscreva no canal a gente agradece também vai ter mais clipe novos sons em breve opa maravilha então galera logo após a live eu vou selecionar três faixas do Chris Carps eu vou colocar na playlist do Portaria do Rock 2024 no Spotify e também no Deezer ótimo a gente agradece a oportunidade de estar participando parabéns pelo canal pela fortaleza o verão está de novo em breve para nós é muito gratificante poder participar e falar quilômetros de distâncias abraço o pessoal eu aqui em Belo Horizonte vocês aí em Porto Alegre um abraço pessoal de Guinas Belo Horizonte é um detalhe não sei qual é o teu time eu sou colorado esse aqui é gremista não sei um BH galo se é cruzeiro eu sou cruzeiro é difícil o cara abrir assim como tu tem coragem mas eles ficam em cima do mas também é multicampeão aí é aí é nóis isso aqui é uma briga assim ele mesmo ser colorado sabe a rivalidade que é aqui imagino imagino quando rola o gronal aí o bicho pega mas a gente mas é né a gente brincadeira essa parte mas pá a gente é muito unido assim apesar dessa rivalidade aí fica só no campo de futebol mesmo é até não consigo por ter ele colorado assim eu tenho a rivalidade com o Inter mas nunca passa assim da esportiva assim nunca vou querer o mal de um adversário por causa que eu tenho ele como adversário colorado então sempre tem essa rivalidade mais na boa ali na esportiva até tem o pessoal no YouTube ali se procurar tem a gente fez uma pegadinha ali numa loja saiu na RBS que é filial da Globo nossa aqui uma pegadinha nossa ele se vestiu de gremista entrou na loja lá pediu roupa até depois entrei com a roupa igual pedi roupa do Inter ele pediu do Grêmio e o vendedor ficou bem perdido entrei no site lá o pessoal vai curtir vai ver é pegadinha a RBS esporte é legal muito bom pra gente de coração e agradecer o espaço e eu vou estar de volta aí ô cara que é isso aí tamo junto adorei adorei demais esse bate-papo aí com vocês o Gêmeos Cops aí bater aquele papo que com a gente inclusive vocês dois ganharam um amigo eu ô ganhou nós irmãos Gêmeos Gaúcho aí como fã é um prazer aí pois é é Banda Cruz Cops faça suas suas considerações finais bom eu acho que assim não desistam pessoal e não façam o som que dizem que é pra vocês fazer façam o som que vocês gostam que faz vocês se sentirem bem com vocês mesmos mesmo que que digam que não tem mercado e que não vai fazer sucesso não não desistam porque que se alguma coisa que pode mudar é isso aí o som que que te toca é capaz de tocar os outros a gente tipo assim ah realizar sonhos né tipo assim eu não não realizei o sonho de ser famoso mas eu realizei o sonho de tipo uma hora de ter um estúdio assim poder tocar assim demorou assim não foi fácil é uma vida inteira construindo isso eu e esse aqui depois de velho a gente conseguiu realizar esse sonho então tipo assim isso já nos deixa muito felizes né poder fazer a nossa música assim né poder brincar de brincar entre aspas né de estúdio poder gravar poder então tipo isso já é uma realização de um sonho o sucesso se tu pensar o que que é o sucesso o sucesso pra mim é conseguir o que tu queria e teve um gringo ali que ouviu a música e ele falou assim cara essa coisa que vocês botaram na lenda me prendeu do início ao fim e eu consegui viajar nesses troços e era exatamente o que eu queria que nós queria ter passado isso é sucesso era exatamente o que eu queria o cara captou exatamente o que a gente queria passar então pra mim já tá legal claro se eu pudesse como eu sonhava ali na década de 90 turnê da Europa nos Estados Unidos era o que a gente sonhou mas a gente sabe que não era possível era gravar um disco e ser famoso hoje em dia nem disco mas não desistam pessoal às vezes a pessoa basta que as pessoas acertam escutem o som cheguem nas pessoas certas isso aí já vai tá legal já tá de bom tamanho é isso aí é isso aí é nós estamos juntos contem comigo sempre é eu desejo a vocês aí sucesso aí com a banda e espero que vocês façam muitos shows inclusive aqui em Minas Gerais é será uma honra assim receber vocês né por aqui e quem sabe experimentar a nossa tradicional cachaça ah mineirinha um pão de queijo uma cachaça dá um demais da conta só bom demais também quiser uma hora aparecer aí comer um carreteiro um churrasco carreteiro de charque que é carne de sol aqui pra nós do charque aqui a gente prepara um carreteiro ó louco de vida especial tia tá convidado convite aceito convite aceito vou providenciar uma passagem de avião aí pra Porto Alegre aí comer esse carreteiro e como sou muito fã de churrasco então perfeito show de bola pois é isso aí eu quero agradecer demais a galera né que assistiram a live agradecer a Luziana né que fez suas perguntas aí valeu Luziana e agradecer também ao Michael Leite da Wargo Express né embora que embora que vocês não estão trabalhando mais com ele mas mesmo assim ele ajudou é a ter essa ponte e com certeza é é é ter essa ponte que que foi um bate-papo muito agradável Obrigado Michael aí a gente vai futuramente voltar a gente vai voltar a trabalhar junto aí nós estamos e como a gente falou a gente fica se desdobrando financeiramente mas a gente pretende contar com o Michael em seguida aí de novo né nos organizar aí na sequência até o fim do primeiro semestre o pessoal pode esperar aí novidades aí vai ter mais muita loucura da Crazy Calyx por vir aí dependendo de nós não vamos morrer o Rock me avisem pra fazer uma nova live aí com vocês tá ok então obrigadão Rogério é isso aí obrigado Crazy Calyx aquele abraço aí abraço pra se cuidar até a próxima até a próxima e a galera é um forte abraço a todos vocês ótimo final de semana e até a próxima live valeu galera tchau boa noite sraão 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 tchau